Provérbios capítulo 3 Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração, guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas, paz. É árvore da vida para os que a seguram e bem-aventurados são todos os que a retém. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo-o tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão.